Olha quem tá de volta, voltei a gravar vídeos pra vocês, eu sei que fiquei uma semana ou duas semanas sem postar vídeo, nem eu sei quanto tempo eu fiquei Mas hoje voltei pra gravar vídeo pra vocês, então eu espero que vocês gostem desse vídeo Mequê pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui eu vou se vou em Batista Miraz Hoje eu falarei um pouco com vocês, principalmente estrangeiros que pensam em vir aqui em Angola E que não sabem algumas coisas que vocês não podem fazer aqui em Angola, então hoje eu vos darei essas dicas de o que vocês não podem fazer aqui em Angola Porque vocês não podem até chegar aqui e pá Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal e é nóis A primeira coisa que você não pode fazer aqui em Angola é simplesmente falar bom dia Até você pode ficar de boca aberta, porque é que não podemos falar simplesmente de bom dia Aqui soa muito mal pra algumas pessoas, porque você não pode chegar aqui e simplesmente falar bom dia pra alguma pessoa Tem pessoas que simplesmente se você chegar e falar bom dia, e eles vão falar bom dia aqui, cão, gato Então você tem que chegar na pessoa e falar bom dia Flano, bom dia João, bom dia Augusto, então tem que citar o nome da pessoa Mas na maioria das vezes eu aconselho você a chegar e falar mesmo bom dia senhor, bom dia Flano, então é um conselho que eu dou pra você Uma coisa também que não foge do bom dia é simplesmente você chegar aqui e encontrar alguém e falar simplesmente olá Tipo olá, é claro tem um porém, se você conhece a pessoa você pode simplesmente chegar e falar olá Flano, olá Flano Mas se você não conhece a pessoa, mano te aconselho a você não chegar na pessoa e falar olá Porque eu acho que o olá é mais tipo pra pessoas íntimas né, tipo não, você não conhece a pessoa e de repente vai chegar lá olá Ou se você tá vendo uma informação você pode simplesmente chegar e falar olá, você pode me falar isso e aquilo mas você não conhece a pessoa Isso é uma coisa também que eu acho que acontece muito nas ruas E se você chegar aqui e encontrar um desconhecido e você simplesmente encontrar ele e falar olá Ele vai te olhar e falar eu te conheço Ele vai te perguntar se você lhe conhece ou não, então é algo estranho chegar pra alguém e falar olá A terceira coisa, não chegue aqui e tire fotos em qualquer lugar Tem lugares próprios pra tirar foto, tem alguns lugares também que são proibidos Lugares proibidos pra tirar foto são tipo banco, edifícios, de outras empresas, de qualquer empresa se calhar Supermercados também é proibido tirar foto, acho que até nos Estados Unidos é proibido isso Vou deixar aqui nos comentários se é proibido também tirar foto no supermercado no nosso país Não podes tirar foto do banco, empresas e outras coisas assim como método de segurança É um método de segurança que a empresa colocou Quarta coisa, você não pode entrar descalço num restaurante mesmo se estiver perto da praia Assim, agora no caso se você estiver com uma chinela, aqui nós falamos chinelo na mão Eu acredito que possivelmente você vai entrar, mas se você não estiver com chinelo na mão Dificilmente você vai entrar no restaurante, porque nem sei porquê Não explicam, só falando, não pode entrar na direção, na direção Você também pede pra te falar na direção, nunca chama a direção Nem todos os restaurantes privam isso Quinta e última coisa, não podes andar sem camisa na rua Não acredito que normalmente em outros países você pode andar sem camisa Olha, principalmente se está fazendo muito calor, porque eu vejo muitos vídeos nos Estados Unidos Essas horas todas, algumas pessoas estão andando sem camisa Mesmo não sendo do lado da praia Se bem que na maioria das vezes eu ando da praia Andam sem camisa Mas se aqui em Angola você andar sem camisa na cidade Você vai ser chamado de uma coisa Maluco Epa, enfim, este foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Sei que é um vídeo curto, mas enfim É só pra analisar que eu voltei Deixe seu like, inscreva-se no canal Ative as notificações Caso você seja não Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Deixa aqui ideias de vídeos que eu possa fazer aqui Sobre Angola, mundo, enfim Deixa aqui meus vídeos Quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pra Portugal Até amanhã e falou! Tchau E aí Olha, massa, massa Só falta a fábrica de gole com os penta Olha só Estamos apoiando a massa Ei Fez lá um vídeo Epa Motero Enfim Tchau Tchau